Senhor Presidente, vereador Juarez, vereador Ubal, caros colegas vereadores, a imprensa aqui presente, eu não vou me alongar, eu tenho ouvido atentamente as colocações de todos os vereadores, doutor Zair Jim, doutor Luiz Antônio, Robertinho, tenho escutado muito a população e tenho, durante esses quatro anos, aqui nesta casa, neste mandato, como vereador de oposição e os demais que fizeram oposição, eu acredito todos hoje, de cabeça erguida, tranquilo, do dever cumprido, porque nesta casa e nas ruas por onde andamos, a grita da população foi constante todo o tempo. Eu vi em Limoeiro coisas que há muito tempo não tinha visto, não só eu, mas todos os limoerenses. Há muito tempo que a gente não via lixos tumultuados nas ruas, a população usando as emissoras de rádios, os meios de comunicação, fazendo denúncias e apelos para uma coisa básica, uma coisa que é de praxe, de toda gestão, a limpeza. E a gente viu isso deixar de ser feito. Vimos também, participamos, de vários movimentos dos professores, lutando por aquilo que é de direito assegurado por lei. o reajuste do seu salário, de acordo com o piso nacional, e muitas vezes, eles se sacrificarem, tirando dinheiro, recursos do seu bolso para fazer movimentos, comissões, buscando sindicato lá fora, para dar um apoio em busca daquilo que é dele, de direito deles, o reajuste do seu piso salarial. E esse ano, um ano eleitoreiro, onde a gente vê a equipe da gestão fazendo política nos quatro cantos da cidade, mas esquecendo de fazer política com os professores. E até agora, os 5% que falta do seu salário ainda não era. Vi movimento do transporte alternativo, como participei de alguns, defendendo uma lei que foi votada nesta casa, onde proibia a distribuição de faixas, enquanto a população de limoeiro continua como está, que só tem como se distribuir faixas novamente, aumentar o transporte alternativo quando for necessário e a população tiver um aumento. E segundo o IBGE, a população de limoeiro não aumentou. E fomos para a rua apoiar essa classe, os toloteiros, os combeiros, colocamos carros de som à disposição dele, fomos lutar e buscar defender essa classe que é sofrida, que luta no dia a dia buscando o seu pão e onde via essas faixas sendo comercializadas aqui em limoeiro. Quantas vezes conversamos com os mototaxistas durante esse tempo todo e eles nos diziam os piratas os piratas estão invadindo a cidade. Nós que pagamos os nossos direitos estamos perdendo para os piratas por duas razões. Por falta de fiscalização e por falta de oportunidade de emprego para esses pais de família que invadem as ruas também em busca do pão onde fica essa confusão dos que são cadastrados e daqueles que precisam rodar por necessidade. Vimos as frisas das escolas nas fiscalizações que fizemos vazias sem merenda escolar muitas vezes um pouco de salsicha da pior qualidade para ser servido aos alunos da rede municipal. Trouxe um projeto de lei aqui um decreto onde tirava esses embutidos ceboso da merenda escolar onde não passou aqui porque eu me preocupava uma merenda de boa qualidade para os alunos da rede municipal e muitas coisas absurdas que vimos durante esse tempo todo canais entupidos calçamentos sendo feitos sem drenagem como aconteceu lá na rua José Ricardo que agora está lá o esgoto correndo a sol aberto porque não foi feita a manutenção da drenagem que tinha na rua mas agora estamos vendo a prefeitura aí essa gestão lotada de cargos de contratos só para fazer exclusivamente política passei agora na barreira tinha dois trabalhando tinha cinco em pé de amarelo de braços cruzados gastando dinheiro público desnecessariamente vimos aqui essa casa o plenário lotado de contratos nos vaiando querendo nos calar quando a gente levantava a voz aqui e mostrava os defeitos as coisas que nós não estávamos de acordo como a reforma administrativa que criava cargos mais cargos que elevava um salário de mil e quinhentos reais para quatro mil para as secretarias executivas para fazer meramente política mas em momento algum calamos a nossa voz em momento algum tivemos medo dessa pressão que fizeram aqui fizeram em frente a esta casa para ver que nós ficávamos calados e eles faziam o que queriam fomos ao ministério público diversas vezes fazer denúncias então cumprimos o nosso papel de legislador de fiscal isso eu não tenho medo de falar onde chego chego de cabeça erguida olhando nos olhos o povo de limoeiro e dizendo cumprimos o nosso papel nosso mandato está encerrando se a população entender que é necessário renová-los voltaremos aqui de novo mas da mesma maneira de cabeça erguida com a mesma voz e com o mesmo cuidado com o dinheiro público defendendo o professor defendendo o aluno defendendo o mototaxista o ferante o transporte alternativo escombeiros sojoteiros enfim porque é nosso papel somos eleitos para isso para buscar o melhor para limoeiro defendendo o que é necessário e procurando respeitar e zelar pelo dinheiro público de nossa cidade obrigado senhor presidente e aí e aí